Um homem foi preso, suspeito de agredir sexualmente uma criança de 7 anos. Fred Silveira vai trazer agora todas as informações iniciais dessa barbaridade. Onde aconteceu? Como é que pegaram esse cabra aí? Tudo, Fred, é contigo. Branquinho, uma história, mais uma das muitas histórias que acabam enojando a gente que trabalha com isso, viu? Porque a criança, como você disse, de apenas 7 anos, agora os detalhes de toda essa história, a gente conta agora, só pra você entender. A mãe dessa criança deixava a menina de 7 anos com uma babá pra ir assistir o jogo do Brasil, os jogos da Copa. A babá, por sua vez, deixava essa criança com o marido pra ir pra igreja. E era nesse momento que o abuso acontecia. Aqui ao meu lado o tenente que vai falar conosco, o tenente. Agora, me chamou a atenção porque esse suspeito, ele tem 22 anos, já tem diversas passagens. E pasmem, caros telespectadores, ele chegou a dizer que era a menina que estava aproveitando dele, tenente. Que história é essa? Sim, depois que a gente conseguiu fazer a prisão do mesmo, a gente foi até a residência dele, no setor Urias Magalhães, fizemos a prisão. E após a prisão, a gente foi fazer entrevista pra gente ouvir o lado dele também. Ele nos informou em tom de sarcasmo, com aquele sorrisinho do canto da boca, e ele falou que foi a criança que seduziu ele. Quando eu iniciei a conversa, eu perguntei por quantas vezes, ele falou uma. Aí depois ele começou a rir, rir na minha cara. E foi falando, não, foi duas, foi três, foi quatro. Ele levou aquela entrevista policial em tom de brincadeira, com muito sarcasmo. E ele confirmou pra gente que ele deitava, brincava de papai e mamãe com ela, punha ela pra tocar as partes íntimas dele, ele fazia o mesmo com ela. Então, assim, foi uma situação até constrangedora pra gente conversar com a própria criança, né? A gente conversou com a criança necessária e com ele, e ele não negou em momento algum a situação, o que ele tinha praticado. Agora, tenente, ele tá preso aqui, a babá também, ela veio e foi encaminhada pra cá, porque as investigações agora vão continuar pra saber qual que é a responsabilidade dela nessa história. Porque a criança de sete anos, ela foi deixada pela mãe nos cuidados dessa babá, e a babá deixou com o marido. Sim, a situação aqui é o seguinte, a polícia militar faz a parte dela, né? A gente traz, faz a condução aqui, a gente procura colher o máximo de informações possíveis. A gente procura fechar o círculo, pra não trazer nada vago aqui pra polícia civil. E, pelo que a gente apurou lá, a mãe, no momento da entrevista, a mãe, ela disse que não sabia dos fatos. A mãe da criança, e a babá também não. A mãe ficou sabendo hoje, e a babá ficou sabendo hoje também. Então, a babá foi conduzida, ela está aqui na central de flagrante, nesse momento pra ser ouvida. A mãe também vai ser ouvida, e o cidadão, ele, pra gente, ele já admitiu, né? A gente conseguiu embasar essa prisão, a gente fez tudo com muita cautela, pra que não cometesse injustiça. Então, aqui agora, cabe a autoridade policial, o delegado de polícia, né? Ele dizer qual vai ser a tipificação penal. A nossa parte foi feita, a gente já entregou, agora fica com a polícia civil. Agora, tenente, sarcasmo na hora de conversar com a polícia, gravou um vídeo pros senhores, confessando que tinha acontecido, mas quando foi preso, desmaiou, disse que estava passando mal. Chegou no hospital, disse que não estava passando mal, é nada, é porque ele sabe como é que ele vai ser recebido no presídio. Sim, após a prisão, estava sendo feita a condução dele, até a autoridade competente, no meio do caminho, ele simulou que estava passando mal, que estava desmaiando. A equipe policial, durante esse transporte, conduziu ele à unidade de saúde, foi feito o exame e ele não tinha nada. Ele só estava simulando mais uma vez, né? Tentando dissimular a atuação, a situação que ele estava envolvido. Mas, de nada adiantou, ele foi conduzido e está aqui, agora está à disposição da justiça, para que ele venha cumprir sua pena, né? Pagar sua conta social. Olha, parabéns ao tenente, a toda equipe. Pois não, Branquinho, eu estou te ouvindo. Eu não sei se o tenente pode comentar, parabéns pelo trabalho, mas como é que a notícia desse crime, como é que essa suspeita chegou até a polícia? Olha, Branquinho, eu até conversava com o tenente agora há pouco, ele me explicou justamente isso. A menina sempre era deixada com essa babá. No último jogo que teve, a mãe disse, olha, nós vamos lá para a casa da fulana. Só que a criança refutou, disse, não, mamãe, não quero ir, começou a chorar. A menina, inclusive, passou mal, quando a mãe disse que levaria ela para a casa dessa babá, não é isso, tenente? Foi o contrário. Foi no dia de hoje, a criança usou essa situação da Copa do Mundo como um ponto de referência. A gente não sabe há quanto tempo está acontecendo. Só que no dia de hoje, quando a mãe foi levar a criança até a casa da babá, ela entrou em pânico, começou a vomitar, chorou. É aquele princípio de síndrome do pânico. Então, diante da situação, é que a mãe foi perceber o que estava acontecendo. Olha, Branquinho, está aí o tenente me ajudando aqui ao vivo, eu tinha entendido de outra forma. Então, olha só, a polícia nem sabe quanto tempo isso estava acontecendo. O que a polícia sabe agora é que essa criança passou mal, a mãe percebeu. Aí toda essa situação veio à tona. Uma criança, repito, de 7 anos de idade, o suspeito, 22 anos, com maior sarcasmo, falou para a polícia o que tinha feito, não negou a situação, ainda teve a cara de pau de dizer que era a criança que estava seduzindo ele, Branquinho. Meu Deus do céu, cara de pau não, é psicopatia.